Eu acho que você deve estar acostumada já com esse espanto. A gente fica mesmo muito espantado porque você era uma moça, uma menininha muito baixinha. Você era muito baixinha. Inclusive Larinha, minha mulher, ela dizia que você foi o menor bebê que ela tinha visto. Você era desse tamaninho assim, pequenininha. Não é, Constância? Como é que você foi espichar desse jeito, menina? Chá de coqueiro. Vida de fazenda não é moleza, não, Sr. Tite. É trabalho de sol a sol. Corre daqui, corre dali, o dia acaba e a gente continua fazendo alguma coisa. Levando essa vida. Agora o tal de espiche não engorda. Falar e não engordar, vocês não querem comer um pão de queijo? O bolo de Luís está uma delícia, cara. E olha, nenhum compromisso para hoje à noite, hein? Vamos todos jantar juntos aqui em casa. Seu pai continua festeiro, né? Eu disse e repito. Para mim tinha festa todos os dias aqui em casa. Quer dizer então, Teoma, que você está disposta a ficar uma temporada aqui no Rio de Janeiro? Se o senhor permitir? Mas é claro que eu permito. Nós vamos fazer uma troca. A Sandra volta com seu pai lá para a fazenda e você fica conosco aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que as duas estão precisando mudar de áreas um pouco. Ela está querendo continuar a estudar. Já não está tão satisfeita com as coisas que faz lá? Ai, eu gosto de ouvir isso. Ela não está acomodada. É isso, é bom. Isso é muito bom. Você estudou o quê, Teoma? Eu fiz o normal. Eu dou aula para a criança. E é boa professora, viu? É, alfabetizou toda a criançada que tem lá. Pois é. É uma pena a Sandra nunca ter se interessado em estudar. Agora eu andei falando com uma pessoa que me disse que eu devia fazer faculdade. Quem sabe pedagogia? Essa pessoa que falou isso para ela, ela não quer dizer porque é nem timidona. É o namorado que ela arranjou por lá. Eu já vi que esse namorado também não está com nada. Se ela largou ele lá e veio para cá, por que não está tão apaixonada assim, olha? Então você está querendo fazer um cursinho e depois prestar vestibular, é isso? É, lá não tem isso. Tá bom. O Jorge pode se informar direitinho sobre tudo isso. Ele vai ver tudo o que precisa ser feito. Tá. Ou você é a lavinha, ou é a irmã gêmea dela. Sou eu mesma, Diogo. Doutor Diogo. O que aconteceu? Entrei para a vida religiosa. É, estou vendo. Mas continuo trabalhando como enfermeira. E há quanto tempo foi isso? Bem, essa é uma longa história. Uma descoberta tardia. Eu mesmo me surpreendi com esse... Com esse chamado, por assim dizer. Mas talvez essas vocações que chegam na maturidade assim, de repente, sejam até mais firmes. Mais conscientes. Mais lúcidas. É. Pode ser. Quer dizer que você, então, é uma freira agora? É. Bem, eu não fiz os votos perpétuos ainda. Devo fazer ainda esse ano. Ah, bom. Então quer dizer que enquanto você não fizer os votos perpétuos, você pode cair fora daqui a hora que quisesse. Desculpe. É que eu estava acostumado a falar com a Lavine que eu conhecia, não com essa que eu estou conhecendo agora, com essas roupas. Tudo bem. É isso mesmo. Enquanto eu não faço os votos perpétuos, se eu me arrependesse e voltar atrás, eu posso fazer isso sem pecado. É, é inacreditável. Se alguém me contasse, se eu não tivesse visto com os meus olhos, eu talvez não acreditasse. Acha tão difícil assim? Tantas mulheres percorreram um caminho totalmente diferente antes de se tornarem religiosas. Aqui mesmo eu conheci duas irmãs que se tornaram freiras depois dos 40 anos, depois de viverem uma história, uma história totalmente diferente da que elas escolheram para elas depois. É, sim, eu compreendo. Isso pode acontecer com padres também, mas... Bom, é que eu nunca vi isso acontecer com uma pessoa tão próxima de mim. Que grande figura, né? Carmen. Pai, vai se vestir. Mas peraí. Por favor, senta. Minha filha, serve um café para tua mãe? Ela quer fazer o favor de se vestir. Mas peraí, calma. Não, não tem calma, pai. Você não está vendo que você está de cueca? Isso é bobagem. Nós estamos em família. O que é isso? Vamos, pai. Vamos. Você viu o que eu falei, né? Você entendeu. O seu pai pode até não ter bebido ontem, mas está de ressaca. Mãe, por favor. Vai embora. Vai embora, mãe. Mãe, eu não te culpo. Eu não te culpo por você não me compreender, nem o meu pai. Você não nasceu para compreender ninguém. Você nem mesmo se compreende, mãe. Mas eu fiz análise para isso. Fez análise e o analista te despachou depois de dez anos. Nem ele te aguentou. E olha que ele era pago, hein? E muito bem pago. Calma, calma. Eu já vou embora. Já estou indo embora. Só que eu falei muito e ainda não falei. Por que eu vim aqui hoje? Fala e vá embora, por favor. Interne seu pai. Hã? Eu já conversei com o seu avô. Ele concorda comigo. E ele está disposto a pagar todo o tratamento do seu pai numa clínica. Numa clínica de reabilitação para drogados e alcoólatras. Vocês estão malucos. Vocês estão malucos. Meu pai não precisa ser internado. Ele não dá nenhum para se curar. Marina, pelo amor de Deus, me ouve. O caso do seu pai é grave. Ele tem que ser internado, sim. Ele tem que ser internado por bem ou por mal, antes que aconteça uma coisa pior. Antes que ele morra no meio da rua. E aí sim, você vai ficar com remorso de não ter feito a coisa certa. Pronto, já estou arrumado. Escuta, você ainda está em pé? Por quê? Marina, serve um café para a gente. Faz um café quentinho. Marina. Não fala mais nada, não, pai. Desculpa. Eu não vou poder tomar café agora. Desculpa. Fica para outra vez. Marina. Pensa no que eu te disse. Salve seu pai e, principalmente, salve-se. Marina, você me telefona ou vai lá em casa falar comigo, com seu avô? Faz do jeito que você achar melhor. Mas corra. Caminha e passo. Gisele, o que aconteceu? Chegou atrasada e ainda atrapalhando a aula? Desculpa, me atrasei. Fico pronta no minuto. Vamos, rápido, rápido. Rápido. Posição de corpo, suave. Isso. Mãos, para frente. E fechou. E pose. Não é possível, Gisele. Como é que você consegue chegar atrasada na sua aula, mesmo já estando aqui, dentro da casa de cultura? Mãe, seu irmão, agora não. Pô, agora. Quer trazer. Tava conversando e me distraído. Pronto. Acontece. Eu não entendo essa sua falta de responsabilidade, filha. Você não cresce. A gente tem os mesmos problemas, as mesmas discussões de quando você tinha 10, 11 anos de idade. Você não consegue mudar. E você também não. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Vai, Gisele. Vai logo, vai logo com isso, filha. Você já tá atrasada. Vai. E vê se faz direito hoje a aula, né? Também tem a paciência, né? Você sabe que eu odeio essas aulas. Ainda me põe na turma da manhã também. Duas aulas por dia, a mãe é dose. A Joyce faz uma só e olha lá. A gente não tem nada a ver com a vida da Joyce. Ela tem outro pai e outra mãe. Sorte dela. Você tinha opção, Gisele. Você podia ter ido pra colônia de férias com a sua turma da escola. Ai, Deus me livre. Eu não saio do Rio agora e tenho nada nesse mundo. Nunca me senti tão feliz nessa cidade. Com certeza não é por minha causa, né? Ah, mãe, não é mesmo. Tchau. Vou pro sacrifício. Ô, Gisele! Deixa tudo aqui largado, filha! Não acreditava. Meu Deus, por que idade não aprende a roubar as coisas? Eu não consigo entender. Não acreditava. Muita sorte ter vizinhos feito vocês. Mas o que nos preocupa, e eu vou te falar isso porque você é mãe, você sabe o que a gente sofre por amor aos nossos filhos, se sei, eu sei, há algum tempo que eu vinha reparando um comportamento estranho da Gisele em relação à comida. Desde criança, sabe, ela sempre teve uma relação, acho que imprópria com a alimentação. Todos os jovens hoje em dia têm esse problema. É, eu sei, eu sei, mas é que no caso da Gisele, a culpa é minha. Mãe, eu sei que é porque eu sempre fiquei muito em cima, sabe, eu controlava tudo, eu proibia isso, proibia aquilo. Não, 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 você não pode se culpar, você não pode se culpar de jeito nenhum que mãe que não cuida do seu filho. É, eu sei, mas é que quando acontece um problema de verdade, é impossível a gente não se culpar de algumas coisas que a gente fez, né? Pois é, aí a gente começou a perceber que ela estava com um transtorno alimentar. Então, eu fui conversar com a Helena, que é a nossa vizinha aqui da cobertura, ela é médica, e depois que eu contei tudo pra ela, ela me disse, ela me disse que a Gisele está com bulimia. Ela indicou um analista, que até já recebeu a Gisele pra minha primeira entrevista, e agora a gente tem que ver onde vai dar. Mas é que, tudo isso me deixa muito frágil, sabe, eu tenho momentos de desespero, de angústia, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu saí daqui com dois pés atrás, lembra? No começo foi difícil, é claro, mas depois, nossa, foi a melhor coisa que nós fizemos. Quem ficou sofrendo aqui fui eu. Tá, mamãe, você ia lá a cada seis meses. Ah, tava morrendo de saudades, né? Filha única, neta única, o que que você queria? Passamos duas férias inteiras em Paris, cruzamos toda a Itália de carro, ponta a ponta, conhecemos cada cidadezinha linda, comemos tão bem, bebemos vinhos maravilhosos, ai, eu e Renato nos divertimos pra valer, Isabel. Que bom. É, o Renato trabalhava muito, né, dava aula o dia inteiro, assistia cursos, fazia palestras, fazia exposições também, mas sempre, entre uma coisa e outra, a gente dava uma escapada. E claro, tinha que aproveitar, né? O Renato me surpreendeu. Parecia outra pessoa, sempre bem humorado, feliz, um marido e pai nota 10. Que bom. É, fizemos a loja de mel que nós não tivemos aqui. Mas agora a moleza acabou, né? Caímos na vida real de novo, pronto. Ah, mas não caímos na rotina não, Isabel. Isso não, sabe por quê? É a rotina que acaba com os casamentos. É, dizem isso. Hum, vamos falar da festa? Esse final de semana, hein, Isabel, quero ver você lá com o... Meu Deus, como é que é mesmo o nome dele? Quem? O seu namorado, Isabel. Miroel. Miro, todo mundo chama ele de Miro. Isabel, vocês vão ou não vão? Claro. Claro que vamos, sim. Essa festa eu não perco com nada, não. O Miro também, tenho certeza que vai adorar aí. Nós temos o Teton mal. O que é isso? Sabe o que eu tô merecendo? Troféu da maior idiota do ano. Aliás, a maior idiota de todos os tempos. Ó, concordo, as escolhas erradas. Você sabe que essa teimosa dessa tua mulher sempre se recusou a sentar-se à mesa conosco? Eu sei qual é o meu lugar, seu Tid. Minha mulher não é de passar dos limites, não. O senhor sabe. Nem eu. Tantos anos trabalhando na família. Acho que o senhor não tem nenhuma queixa. Não, mas é claro que não. Pelo contrário, eu só tenho palavras de elogios e agradecimento a vocês. E sempre fomos muito gratos por isso. Só não gostamos de abusos. O senhor sabe por que que eu tô dizendo isso? Não é preciso ser nenhum gênio pra saber. Essa direta é pra mim, claro. O que você chama de abuso é eu ter a minha opinião e não me comportar como se fosse uma escrava. O que é isso, menina? Não precisa aumentar a voz desse jeito. Eu não levantei a minha voz. De maneira nenhuma. Eu só disse o que eu penso e o que eu sinto. Só que me desculpe, eu não posso fazer isso, não é? Sendo quem eu sou. Por respeito ao seu Tid, eu não dou a resposta que você merece. Aqui em casa, Sandra, você sempre pode dizer tudo o que você pensa, tudo o que você sente. Pelo senhor e pela dona Lalinha, sim. É verdade. Mas pela minha mãe, sempre pareceu falta de respeito. Acho melhor parar com essa discussão. Não, deixem que ela fale tudo o que ela sente. Sabe, essa reunião era muito importante e necessária. Eu até dispensei minha família desse compromisso. Eu ouço isso todos os dias, desde que eu nasci aqui nessa casa. Que por ser filha de empregada, eu não posso falar e muito menos pensar livremente. Eu só insisto pra você ser educada e agradecida com o que eles fazem e sempre fizeram por você aqui nessa casa. Mas, meu Deus do céu, o que que pra vocês é estar agradecida? Vai, me diz. É andar de joelho? Hein? Rastejar? Lamber o chão? É isso? Senta aí, Zé. Fica calmo. Você não pode ficar com raiva. Olha o coração, hein? Mas que atrevimento, Sandra. Cansei de fingir. Cansei. Eu sou grata, sim. Por tudo que vocês fizeram e fazem até hoje por mim. Mas eu não posso deixar de dizer o que eu penso. Isso de jeito nenhum. Mania que vocês têm de agradecer baixando a cabeça. Alma de escravos. Eu peço desculpas ao senhor, seu Tite. Pela falta de educação da minha filha. Que nem parece nossa filha. Isso é o que ela fala. Eu já sei que eu fui substituída. A Thelminha vai se comportar direitinho como manda o figurino de filha de empregada aqui dentro. A Thelminha vai se comportar direitinho de filha de filha de filha de filha de filha de filha. A Thelminha vai se comportar direitinho de filha de filha de filha de filha de filha. Por que você separou os meus dois filhos, mãe? Nada. Por que? Por que falou que a minha filha morreu? Se ela tá viva. Foi pro bem dela. É. Onde quer que ela esteja, Nanda. Ela vai estar melhor do que se estivesse aqui. Não sabe as dificuldades que nós temos atravessado. Você não pode imaginar. Eu quero... Os meus dois filhos juntos. Vivendo juntos, mãe. Crescendo juntos. Mas... Agora? Eu não sei onde é que ela tá. Eu não sei quem... Quem adotou. Eu sei. Sabe. Isso aí. A Sandra... Saindo da casa. O que que você vai fazer? Chega dessa história, hein? Dá um fim nisso. Para. Para aí. Para aí. Para aí. Greg, para aí. Sandra! 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 Espera aí. Vai bater mais? Se for preciso, vou. O que que você tava fazendo lá dentro da casa? Eu fui convidada pra jantar com a minha maravilhosa família, o seu encantador pai e o seu lindo irmão. Ah, mas pode deixar que eu limpei os pés antes de entrar na casa? Olha aqui, Sandra. Meu pai é muito mole com você, mas eu não sou, não. Você sabe muito bem disso. Você vai ficar aqui com seu pai até ele voltar pra fazenda e te levar. Mas aqui, ó. Aqui, na casa da sua mãe. Ou aonde você quiser. Mas nunca lá dentro da casa. Entendeu? Entendeu ou tá difícil? Você tem medo do que, Carmen? De nada. Mas eu quero assim e é assim que vai ser. Pode ficar tranquila, meu bem, que eu não vou roubar as suas preciosas joias e muito menos dar em cima do seu marido. Petulante, sabe? Ah, não. Vai lá cuidar da tua filha que tá lá abandonada, carregando nas costas um pai bêbado, vai! Escuta aqui. Larga do meu pé que eu não tenho medo de você, não. Fala de ordinária! Ou para com isso, ou eu vou dar o fora. Ouviu o que eu falei? Chega, essa história já deu tudo o que tinha que dar. Entendeu bem? Mais uma cena desse tipo e eu dou fora. Eu venho aguentando muita confusão, muita briga, tentando me tranquilizar, ficar calmo, porque a vontade que eu tenho é de ir embora. Ela me deixa doente. Pois então se cure logo, antes que seja tarde. Não é tarde não, não fala isso, Greg. Greg, peraí, eu quero falar com você. Greg! O que aconteceu, dona Marlene? Fala. Pai, pode falar, dona Marlene, o que é que meu pai se machucou? Não é possível que eu não tenha um sossego na minha vida! O seu pai não está, Marina, calma. É uma coisa desagradável, Marina, e eu preferia mil vezes não ter que te dizer isso, minha filha. Porque eu sei que você vai ficar chateada. Fala, dona Marlene, o que foi? Seu pai entrou no nosso apartamento, eu tinha deixado a porta aberta porque eu estava saindo para o supermercado. Ele pegou de cima da mesa 100 reais que eu tinha separado para as compras. Bom, agora vamos ver onde é que ele anda. Não vou procurar meu pai, Ravel. Como não? Não vou. Uma hora ele vai aparecer? Bêbado ou sóbrio, hoje ou amanhã? Vivo ou morto? Não tem mais jeito, Ravel. Eu vou ter que fazer contra a minha vontade o que minha mãe falou. Eu vou internar o meu pai. Vai ser minha última chance de tentar salvá-lo. Você não disse que é ao cinema? Você disse? Me dá o dinheiro. Que dinheiro? Um troco, pelo menos. Põe aqui na minha mão agora! Não fala assim comigo. Não. Marina. 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 Marina, não. Marina, eu te prometo que eu nunca mais... Eu nunca mais bebo, Marina. Eu juro por Deus, Marina. Marina. Não, Marina. Eu juro, Marina. Eu juro que eu não bebo mais, não. Vem. 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 Eu te garanto. É o último bem que eu te dou. Marina. Você não vê seu pai, ele perdeu o hábito de trabalhar. Perdeu o costume de levantar cedo, de correr pra não se atrasar, de correr pra pegar a condução, de ter medo de perder o emprego. Não, mãe, mas agora ele tá bem. Ele tá super feliz com o trabalho dele no Ama. E a gente tem que incentivar. Parar de só botar pra baixo. Também cansei de colocar só pra cima. Hoje ele saiu mais cedo. Tinha um monte de coisa pra fazer lá. Os pagamentos, os recebimentos, o trabalho de responsabilidade que ele me contou. Ai, tomara que tudo isso seja verdade e que continue. Você pensa o quê? Seu pai não teve outros empregos? Teve. Teve, sim. Na verdade, seu pai teve mais sorte do que merecia. Mas eu não sei o que que acontece. Mas que coisa. De repente ele faz uma besteira qualquer e o emprego vai por água abaixo. Francisco. Francisco vai comigo lá pro Cantagalo. Assim, além da natação, ele faz outras atividades. Não é? Lá tem muita coisa, ele vai se divertir, mãe. Mas isso não vai atrapalhar o seu trabalho? Não, mãe. Lá é pra criança mesmo. Não pode deixar que nessas férias o Francisco é meu. Não é, campeão? É. Então vamos rápido que a gente não pode atrasar. Eu vou pegar minha mochila, você pega a sua. Com a toalha, com a sunga, como a gente combinou ontem. Tá. Tá? Então responde que nem homem. Deixa comigo. Isso, rapaz. Senta aí. Vá. Fala. Meu aniversário é agora, não é? É. É agora. Nossa senhora. Nem me lembrava. Toma. Vai ter festa? Vai ter festa? Por quê? Porque todos meus amiguinhos fazem festa no dia do aniversário. Ah, não sei, Francisco. Sei lá, vamos ver, vamos ver. Você tem uma casa de festas, não tem? Mas a casa de festa é o nosso ganha-pão, o nosso sustento, não é o nosso divertimento. Tudo bem, Francisco. Depois a gente conversa sobre isso. Vai, engole o leite, engole. Meu aniversário é bem no dia que minha mãe morreu. Quem te falou isso? Meu avô, ele sempre fala nela. Diz que ela cuida de mim, mas eu não vejo. Diz que ela é meu anjo da guarda e fica olhando pra mim enquanto eu tô dormindo. Vai, vamos jogar. Seu pai falou com você? Falou o quê? Sempre a mesma coisa? Fazendo de conta que é o grande pai, ainda por cima imitando o seu tia de que é outro, que só sabe fazer ser, irmão. Ah lá. Pelo visto, ela já se enturmou com a família inteira. E todos vão ficar muito encantados com seu jeitinho brejeiro e caipira. Para de implicar com a sua irmã. Ela encantou a família toda, sim, porque é uma menina simples e educada e que conhece o seu lugar. Daqui a pouco o filho do patrão dá o bote e leva ela pra cama. Ué, qual é o problema? Se engravidar, tira. O que que é? O que que deu em você? Sandra, escuta bem. Eu sou uma pessoa muito paciente. Qualquer um faz de mim o que quer. Mas eu também tenho meus cinco minutos de perder a cabeça. E aí você sabe. Você sabe o que pode acontecer. E fique longe da sua irmã, que você não é uma boa influência pra ela. Nem pra ninguém. Já sabe que entrar na piscina nem pensar, né? Tá com medo que eu ponha o biquíni desfile, tá? Pode ficar sossegada, meu bem. Teu marido não tá aqui pra olhar. Tia, vem ver como é que eu tô nadando bem. Meu amor, você tá me molhando toda. Eu já vou. Peraí. Você não perde por esperar. Tolinha. Tchau.